Faltando pouco menos de dois meses para o Natal, as lojas de artigos natalinos já estão prontas à espera dos clientes que querem antecipar a decoração. Outubro ainda nem se despediu e muitas lojas especializadas em artigos natalinos já estão prontas esperando quem quer antecipar as compras. Esta aqui tem 35 anos no ramo e já prevê um crescimento nas vendas, de 25% a 30% este ano. A gente tem um fundo de garantia que já saiu para muita gente, mas não só isso, eu acho que as pessoas também se preocupam em ter um Natal bem feito em casa. É o espírito natalino sim, que foge até de outras épocas do ano. A loja já está pronta desde setembro. Para quem acha exagero, esse é o tempo em que muitos clientes também já começam suas decorações, principalmente estabelecimentos comerciais. Uma das datas mais esperadas do ano exige mais que uma decoração especial. Eu conheço pessoas que começam a preparar a casa meses antes para no dia do Natal deixar tudo lindo e perfeito. Essa professora aproveitou para decorar a escola onde trabalha e a casa dela, claro. Na escola, já na matrícula, a gente enfeita. Assim como faço na escola, em casa também a minha casa já está enfeitada. E se você pensa que todo Natal é a mesma coisa, está enganado. Esta magia sempre pode ser renovada a cada ano. Quando se trata de decoração, basta usar a criatividade. A tendência são cores sempre brancas, sempre foi a tendência e nós escolhemos o tema como Natal na neve. Não só Natal na neve, seguido também de bonecos de neve. Então os snows, os papais noéis de neve, essa coisa toda. As pessoas têm procurado muito, inclusive adultos e crianças também, que se interessam por essa coisa dos bonecos, dos enfeites infantis, para com a árvore. Bacana, né? Essa é uma data que eu também gosto bastante.